e quais não estão. Se um veículo tiver alerta de furto ou de roubo, as informações são repassadas para a polícia. Alguns boatos diziam que as viaturas poderiam detectar se o motorista usa o cinto de segurança ou até se o IPVA está atrasado. O secretário de mobilidade nega essas afirmações. É fake também que ele multa por falta de IPVA ou falta de licenciamento, ele não faz nada disso. Uma tarefa acessória que ele pode fazer é avisar veículos que têm queixa de roubo ou furto. Isso também é possível fazer, já que ele lê todas as placas. Se essa placa estiver inserida no sistema de segurança como furto ou roubo, pode ser avisada a polícia para tomar as providências. O novo Estado Digital está em funcionamento desde o dia 15 de junho. O aplicativo para fazer a compra de créditos é o Estaciona Ilegal. Depois de cadastrar a placa do veículo e colocar os créditos via cartão, PIX ou boleto bancário, basta selecionar quantas horas o veículo vai ficar parado na vaga para regularizar o estacionamento. Se a pessoa estiver sem celular, ela pode tirar um ticket avulso. Os pontos de retirada são o Paço Municipal, Procon, Biblioteca Central, Agência do Trabalhador, Centro de Ação Cultural, Sala do Empreendedor, a própria Secretaria de Mobilidade Urbana e o Star. Hoje em dia, estão cadastrados no aplicativo 21 mil veículos. Para o secretário, esse número é positivo e mostra que as pessoas estão aderindo ao sistema digital. Esta semana, os veículos estarão em fase de testes ainda, eles não estão trabalhando efetivamente, até para treinamento e ver as condições como isso vai funcionar. E a partir da segunda-feira que vem, é que efetivamente os veículos começam a trabalhar para emitir essas informações para os agentes. Não adianta reclamar, já está em funcionamento, agora é baixar o aplicativo e evitar dor de cabeça ou evitar transtorno. O veículo está fiscalizando e eu acredito também, se tem um sistema que poderia ajudar a identificar os veículos que estão irregulares com pagamento de IPVA e outras situações, por que não colocar para que possa ser feito isso? Poderia ser feito normalmente, por que não? Se podemos identificar veículos roubados, furtados, através da placa, podemos também identificar aqueles veículos com multas, como a gente costuma ver, apreensão de motos, carros, com mais de 100 mil reais. em multas e dívidas com o Estado. Se nós temos esses veículos irregulares circulando e é lei, é obrigatório o pagamento que essas placas sejam identificadas através desse sistema e que esses veículos possam ser retidos e os proprietários façam os pagamentos. É um sistema, é a modernidade, é a tecnologia, temos que nos adaptar a isso e não adianta reclamar. É a realidade. Baixe o Star, caso contrário, se você receber a notificação, você vai ter que baixar pelo aplicativo para regularizar e aí você vai pagar 10 reais, vai sair muito mais caro, tá bom? Eu aprendi na pele, tive que pagar esses... é